Eu sou coach, sou mentora, sou terapeuta, sou massoterapeuta e algumas outras aí. Trabalhei por 30 anos com o desenvolvimento humano. E em 2019 eu estava para aposentar e comecei a procurar algo para eu fazer nessa linha de seguimento do que eu já fazia, porque eu gosto demais de estar com pessoas, de ajudar pessoas. E aí comecei, fiz alguns cursos, mas não era aquilo. Fiz vários cursos, de 2019 até 2021, mas não era aquilo. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Agora eu vou entrar aí, vai parando, vai parando. Pessoal, olhe bem assim, não se acomodem, não se acomodem. Essa pessoinha querida que está aí, que é a Jacira, ela é uma buscadora, ela busca. Começou, não gostei. Foi outro. Segue lá, Jacira. Isso. Aí depois eu fiz vários. Falei, meu Deus, vou fazer vários em casa, porque eu fiz vários, mas não é isso que eu quero. Então acho que eu vou tomar sua terapia mesmo só e pronto. Mas eu queria complementos. E aí um dia, procurando um complemento nesse segmento, eu vejo lá um professor. Aí eu fui para aquele professor e falei, vamos parar aqui um pouquinho, deixa eu ver o que esse moço está falando. Porque ele com esse pezinho na mão chamou muita atenção. E aí comecei a assisti-lo e falei, gente, que conhecimento maravilhoso tem esse senhor. Um jovem senhor. Que conhecimento maravilhoso. E que humildade ele tem para passar. E que modo que ele usa com tanta simplicidade. Que é o módulo SPO. Simples, prático e objetivo. E é o objetivo mesmo. É no ponto. Ele para tudo que a gente precisa saber direto. Direto ao ponto, sem rodeio. E com uma simplicidade gigantesca. Tamanho gigantesco é o conhecimento dele. E passa isso para a gente com tanto carinho, com tanto respeito pelo aluno dele. E isso me encantou. Me cativou. E eu falei, eu vou assistir essa maratona. E aí coloquei os horários, mudei minha agenda para poder eu estar ali ao vivo, online. E aí, quando terminou a maratona... E isso foi quando, Jacira? Conta. Quando foi esse momento para você? Me parece que foi de agosto para setembro, professor. Que eu me formei em outubro, parece. Do ano passado, 2021. Do ano passado, 2021. Então não tem um ano ainda. Não, não, não. Não tem um ano ainda. Pessoal, vai anotando. A Jacira está com a gente e tem menos de um ano. Tem menos de um ano. E aí... Quando eu estava fazendo a maratona, me chamou muita atenção aquela aula que você aplicou na Vilma. Ali ao vivo. Para todo mundo ver. E você pediu, assim, que a gente trouxesse um convidado. Então eu trouxe uma convidada de cobaia. Uma cliente, é parente, né? E essa cliente, ela tinha muitas dores de coluna. Vivia poder de remédio. E ali, naquela sessão que você fez com a Vilma, essa pessoa ficou sem dores. Não é o meu primeiro... A primeira vez que eu pego num pé. A pessoa levanta e fala, ó, não tenho dores. Fique encantada com a gente. Qual foi a sua sensação naquela hora de... Nossa, mas... Será que é verdade mesmo isso? Não, foi uma sensação. Foi uma coisa tão maravilhosa. Uma sensação tão gostosa. Sabe, assim, de... Me encontrei. É isso que eu quero? Que fantástico. Foi aquela certeza ali, naquele momento. Legal. Estou no caminho certo. Nós fizemos essa aula ontem, que você está falando. Nós fizemos essa aula ontem, nos Pezinhos da Vilma. Não sei se você teve a oportunidade de assistir ao vivo ontem. Não, não. Está parado aqui para eu assistir. Eu assisto tudo. Isso. E anteontem, anteontem, eu fiz também uma aula prática no Pezinho. E ontem foi nos Pezinhos da Vilma. E foi fantástico. Muitas... Então, o que eu digo assim, pessoal. Vocês que estão aí conhecendo todo o nosso projeto, toda a nossa vontade de divulgar a reflexologia podal, mostrar de A por A, mas B que dá certo, vocês que estão querendo entrar no curso, eu vou pedir para vocês, gentilmente, assim, se espelhar na Jacira. Porque lá no começo, ela fez e bum, aconteceu. Na frente dela. Sabe? Não é uma pessoa que contou para você que deu certo. Então, para você que fez a aula prática, detalhe. As aulas do curso, que a gente está fazendo o curso gratuito, ficam disponíveis até hoje à noite. Hoje à noite tem a última aula, né? E depois da última aula, quando for meia-noite, o conteúdo sai do ar. Tá bom? Sim. Bom, pessoal, mas você acha que porque eu me formei e eu não vou lá assistir para matar a saudade, para aprender um pouco mais? Sempre. Tenho certeza. Eu vou na plataforma direto. Direto. É bem interessante. Porque se alguém tem uma dúvida, a gente possui um grupo dos seus alunos com 175 terapeutas e massoterapeutas, reflexologistas podais, né? E reflexoterapeutas. E tem 170 alunos seus lá, nesse nosso curso. Isso. É um pessoal bastante interessante. Isso. E nós somos uma família. Ali um ajuda o outro e um posta o seu vídeo. Gente, eu estou com uma dúvida aqui sobre tal sintoma. Aí um corre lá, pesquisa, vai na plataforma, pega o vídeo e fala, está na aula tal. Que legal. É uma egrégora de ajuda. É lindo. Então, dizendo isso para quem está querendo chegar, o nosso curso, para vocês entenderem, o curso com certificado, com essa assessoria, esse suporte todo, ele está dentro da plataforma Hotmart. A plataforma Hotmart é a plataforma de cursos online mais respeitadas da América Latina. E, quiçá, do mundo, né? Porque ela é muito grande. Tem muitos cursos lá dentro. E o nosso curso, eu coloquei meu curso lá dentro, tamanha a confiança que eu tenho na garantia do meu produto e também para vocês que são alunos no acesso ao curso. Então, como a Jacília está comentando, você que adquire o curso, o curso está lá disponível para você. É só você entrar lá e assistir. Você tem lá, tem um ano de acesso e mais um ano de bônus. Ou seja, você que entra no curso hoje, você tem acesso por dois anos ao curso. E cada curso tem carga horária de 63 horas a aula. E aí, sempre que a gente tem, assim, né? Eu gosto, mesmo que eu sei para poder ajudar lá no grupo, é primeiro, eu não dou a resposta assim de cabeça. Primeiro, eu confirmo se eu estou certa. Isso. Parabéns. E vou lá, porque eu só oriento quando eu tenho certeza. Isso. E, Jacira, o que te fez decidir você realmente, eu vou entrar na reflexologia. Qual foi o start? É isso mesmo. Professor, foi logo ali, quando eu comecei, que estava ainda na maratona, ainda não tinha comprado os cursos, quando eu comecei a dar a cortesia, a degustação, e que ali, com 10 minutos em cada pé, as pessoas levantavam e falavam, o que é isso? O que você fez comigo? O que eu melhorei? Que mão é essa? É uma benção essa mão? E eu ainda não tinha o apalpador, a gente tinha comprado, o curso ainda não tinha sido presenteado. Com o meu mapa, com o meu apalpador, né? Então, ainda não tinha isso. A única ferramenta eram as minhas mãos e um pouquinho de creme. Era a única ferramenta que eu tinha. Então, falar do apalpador, o apalpador que a Jacira está falando, é esse aqui, acho que ela tem aí pertinho dela também. Isso, bate no meu aqui. Isso. Legal. Eu tenho uma historinha pequenininha, posso contar? Pode, pode, acho que você pode. Meu netinho, as pessoas, ontem eu vi uma moça perguntando, na live da colega, se podia fazer em criança. E, assim, não dá para responder todas as perguntas, não é, professor? E aí, eu queria pegar esse gancho dessa pergunta, dessa moça. Vamos lá. É importante, é importante, porque você vai falar que é reflexo, porque muitas pessoas perguntam, mas reflexologia pode aplicar em criança? Pode. Pode aplicar em pessoas idosas? Pode. Mas, obviamente, você precisa respeitar o corpinho da criança e respeitar o corpo também da pessoa mais idosa. É. É quanto menos, mais como o senhor nos ensina. Mais, mais. Mas conta lá, estou curioso para saber dessa história aí. ó, o meu netinho, antes de fazer 10 meses, ele foi num gramado, num campo, e soltou as mãozinhas. Minha filha fez o filme, ele correu, e ele brincou, e andou lá perfeitamente. Quando chegou em casa, não sei se a troca do gramado, pelo piso, ou alguma coisa que aconteceu, ele não queria andar em casa. Ele botava as mãozinhas no chão e gatinhava. Minha filha falou, a mãe, lá ele andou tão bonitinho, postei até o vídeo dele, e tudo. Me parece que faltava uma semana para ele completar 10 meses. Eu falei, filha, ele está com medo. Então, eu vou traçar os cinco elementos aqui. Uau, que ideia. Fantástico. E olha, pessoal, pessoal, preste atenção na sacada. O terapeuta, o terapeuta tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. se a criança estava andando no gramado, toda serelepe contente, chegou num piso frio, um piso duro, ela não quer andar. Para mim, sabe por que é óbvio que ela não queria andar, Jacira? Sabe por quê? Porque você fez análise. Você fez análise. O que você fez? O seu pequeno cliente de 10 meses, seu netinho, você fez o quê? Você estudou o seu cliente. Estudou o seu cliente. Segue lá. Isso. E aí, o medo está no elemento água. Água. Parabéns. Está aqui embaixo, no elemento água. Eu tinha que conter esse medo. Ó, medo. Então, isso. Medo, elemento água. Eu tinha que conter esse medo. E além de contenção para o elemento água, é o elemento terra. Terra. Está aqui, ó. Tá? O elemento terra, ele contém, ele diminui a ação da água. Jacira, show de bola. O sucesso seu demonstra a sua expertise. Professor, eu trabalhei nele à noite, à tardezinha, à noite, ele tomou banho, foi relaxar para dormir e eu, antes dele dormir, eu trabalhei ali. De manhã, ele levantou, desceu da cama e saiu andando. Segura um pouquinho, Jacira. Segura. Jacira, em quanto tempo, quanto tempo você precisou para elaborar esse protocolo para o seu cliente? Dez minutos. Perceberam, pessoal? Por quê? Porque ela analisou, estudou o cliente, né? Estava andando, coisa e tal. Poderia ser uma... Mas como é o neto dela, está próximo e tal? Mas poderia ter sido uma pessoa desconhecida. Chega, imagina, chega no seu espaço terapêutico, uma pessoa, um cliente desconhecido, pegou o seu contato, das suas propagandas que você faz, porque você colocou lá que você atende crianças, que tem medo, aquela coisa toda, aí chega a mãe com o seu filhinho lá de 10 meses. Olha, meu filho está assim, assim assado. O que você vai fazer? Me conta, como que foi o dia anterior dele? Ah, o dia anterior dele, ele brincou, foi no gramado, brincou com o cachorro, com o gato, pulou, salteou, foi os primeiros passos dele e estava super legal. E chegou em casa e ele não quis andar mais. O que você fez? Você estudou o cliente, então não precisa exatamente ser o seu neto, porque eu estou dizendo para vocês todos. O importante, dentro do método SPO, base, é estudar o cliente. Por quê? Porque o protocolo não sai da minha cabeça ou não sai da cabeça da Jacira, feito um passe de mágica, que a gente tenha uma bola de cristal. A nossa bola de cristal é estudar o cliente. Segue lá, Jacira, estou adorando a sua história. Depois do meu neto, já apareceu outras crianças que estavam com medo de andar e as mães souberem, ela fez o netinho andar. Foi isso que disseram, ela fez o netinho andar. Eu não fiz, eu trabalhei o medo deles. Está vendo como que é a coisa? Nós, nós enquanto comunidade, enquanto povo, nós somos o povo, o povo solta as coisas. A Jacira faz criança andar. Não, não fiz. Não faço criança andar. Estudei o cliente, apliquei o protocolo, só mais na linguagem. Vou pular, Jacira fez o cartel andar. Então apareceu o cliente para fazer o menino andar. Pessoal, e é isso que marca na vida da gente. A gente é marcado pelas coisas que a gente faz. Então, vou fazer só um corretivo para vocês que estão aqui assistindo, que estão nos assistindo. E lembrando que a Jacira já falou, a Jacira, ela não faz ninguém andar. Não, de maneira alguma. Não, ninguém andar. O que nós fazemos? Nós temos o conhecimento e através do conhecimento você aplica a técnica, você aplicou a técnica, o resultado aparece. Qual é o resultado? Se a criança estava com medo, se ela deixa de ter medo, ela começa a tocar a vida dela normal. E assim com todas as pessoas. É. E aí eu trabalhei numa outra criança que a mãe falou assim, meu Deus, ele era quietinho. E aí, depois que ele começou a andar, ele está esperto, serelepe, tirou o medo, foi todo. Porque ele perdeu o medo de água, ele perdeu o medo de andar, ele perdeu o medo de correr, ele perdeu o medo de tudo. Que legal. Aí eu falei, mas você queria ele sentadinho, só na cadeirinha, comendo? Não, de maneira alguma. Está ótimo. Maravilha. Adorei, adorei essa história. Muito bom. E professor, a minha, eu tive, a minha primeira cliente, lá atrás, não foi a minha primeira agenda. Eu estava com a agenda marcada, mas ainda não tinha atendido cobrando. Sim. E aí aconteceu um fato, aqui dentro de casa, quando é meu neto ou meu filho, eu posso falar, porque não estou expondo, não é segredo. Eles autorizaram o contato. O meu filho, ele é um rapaz viajado, ele trabalha com rali no mundo inteiro, assim, tem muito conhecimento e tudo, mas ele é cético. Ele só acredita naquilo que ele experimenta. E aí, ele é apaixonado por massagem. A mãe dele é uma astroterapeuta, ele gosta muito, né? E aí, apaixonado por massagem. Então, eu comecei a fazer o curso, ele ficava vendo eu com os pés, com os cinco elementos, e aí, falando comigo assim, ué mãe, mais um estudo da medicina chinesa, eu falei, mais um filho. Aí ele falou assim, eu falei, mas esse é diferenciado, porque a gente trabalha com a computadora, e como você falou. E aí, eu falei, mais um, é o complemento, porque eu quero trabalhar só com essas duas áreas, vou deixar até a massagem, né? Com a mão de lado, porque com essa eu resolvo tudo. E aí... Escutaram, pessoal? Ela falou que com essa massagem, com a reflexologia, resolve tudo. Resolvo tudo, pelos pezinhos ali, e pé fofoqueiro, pé contra a cabeça. Conta. E aí, o pé do meu filho foi o fofoqueiro gigante. Meu filho chegou aqui e falou, mãe, queria uma massagem, vou viajar, minha filha veio também, nós queremos uma massagem. Falei, então eu vou dar pra vocês uma cortesia da reflexologia, pra vocês conhecerem. Hoje eu não vou fazer a massagem relaxante. Ah, mãe, então faz. Comecei a fazer a massagem nele, e ele dormiu. É raro os meus clientes não dormirem. É raro. É raro eles não dormirem. Todos eles dormem. Todos eles dormem. Eu faço a massagem, se eu tiver que investigar, eu tenho que procurar os cristais, eu tenho que procurar a dor, porque mesmo dormindo, eu sei onde está doendo, porque o meu filho, quando eu tocava ali no ponto 9, abaixo do dedinho... No ombro, né? Era do ombro. O ombro? Isso. O ombro. Quando eu tocava ali, ele estava dormindo, ele fazia assim. Eu falei, tem algo aqui. Não tinha cristal, mas tinha dor. Aí trabalhei, desconstruí a dor, harmonizei, e fiz o resto, fiz o protocolo geral todo, dei atenção especial ao ombro, e ao braço, ao antebraço. Porque foi os lugares que eu vi que estava tendo um incômodo. Mas eu não sabia de nada. Apesar de ser meu filho, a gente, ele tinha acabado de chegar de um rali, nós não tínhamos conversado, e ele já ia viajar, ele só veio trocar a mala e trazer a filha dele para a gente ver um pouco. E aí, ele dormiu, 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 quando eu terminei tudo. E que a gente acorda, a pessoa está cansada, que eu falo, agora eu vou dar um couro. Tem que dar uns tapinhas para o finalzinho da massagem. Isso. Aí, quando eu fiz isso, que ele acordou, ele acorda sentindo muito bem, né? E aí, eu falei, filho, como é que você está se sentindo? Uai, mãe, que delícia. Como que é gostoso isso? Estou leve. Estou tranquila. Eu não tive a oportunidade de perguntar para ele a diferença entre um pé e outro, porque ele estava dormindo. Então, eu fiz tudo. Pé direito e depois pé esquerdo. E foi só no pé direito que eu encontrei essas dores. E aí, quando ele acordou, eu falei, filho, no eu trabalhar reflexologia, eu encontrei algo no seu ombro, no seu antebraço. O que está acontecendo? Conta para a mãe. Aí ele falou, credo, mãe, como assim? Eu falei, eu encontrei algo errado aí. Tem algum problema? Aí ele falou comigo assim, ah, agora, como é que você ficou sabendo disso? Eu falei, o teu pé me contou. Ele falou, credo, o teu pé curta. Eu falei, conta. Ele falou, mãe, então agora eu vou te contar. Primeiro eu vou fazer uma coisa. Aí ele levantou o braço. Levantou o braço lá em cima e falou comigo assim, gente, eu falei, o que aconteceu, filho? O mãe, é no rali, eu capotei. E eu desloquei o ombro direito e o braço. Fui ao médico, passei pelos cuidados devidos, mesmo com a medicação, mas eu ainda estava sentindo muita dor. Eu não estava conseguindo levantar o braço. E agora, como passe de mágica, eu estou conseguindo levantar o braço e estou sentindo. Aí eu falei, filho, e melhorou quantos por cento? Me fala de um a dez, a numeração. Ele falou nove. Uau. Melhorou nove. 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 Fantástico, fantástico. Aí eu falei assim, meu filho, aí ele falou comigo, mãe, eu não te contei do acidente logo que eu cheguei, porque é para não te preocupar. Porque você é preocupado, hein, mãe, né, professor? Para não te preocupar. Mas eu não sabia que você ia descobrir assim. Eu falei, meu filho, o pé conta tudo para a gente. Incrível. Não há tanto que esconder. Chegou, é físico, é emocional, a gente estudando direitinho, a gente descobre tudo. Que legal. Jacira, tantas histórias, eu sei que você deve ter, sei lá, você já está desde agosto trabalhando, né? Mas hoje, assim, como é para você, hoje, Jacira, que está aí se aposentando ou já se aposentou, o que é para você, já se aposentou, o que é para você hoje trabalhar com a reflexologia podal? É tudo. É tudo. É grau de satisfação geral. Geral. Sério. Sabe? Eu vou falar assim, que o financeiro vem, vem, vem bastante. Quem está em busca de um financeiro melhor pode fazer uma transição de carreira, ou pode, igual no meu caso, eu não fiz uma transição, eu agrupei. Finalizou uma, porque você aposentou e iniciou uma outra. Coloquei a reflexologia no lugar dessa que eu aposentei e as outras eu continuo também. Então, assim, eu tenho, porque eu sou coach, não posso parar de dar os meus coachinhos, eu sou mentora também, não posso parar de dar mentoria, sou terapeuta, tenho que atender como terapia, e essa complementar da reflexologia veio assim para, é completo, vem para completar mesmo, sabe? É um complemento em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu queria que você depois contasse para a gente, né? Essa história que você, não sei se você fez um pacote e você cobrou um valor e a sua cliente te deu um outro valor. Isso. Conta só um pedacinho dessa história, como que foi isso daí? O que foi isso? Conto. Quando o meu filho ficou tão encantado com isso, ele fez um post. A pessoa que não acreditava fez um post e postou no Instagram. Olha só. Aquela pessoa que era cética. É, ele fez a propaganda da reflexoterapia. Pessoal, é assim, deixa eu segurar um pouquinho, Jacira. A melhor propaganda que você possa fazer é você entregar para o seu possível cliente uma degustação. O que é uma degustação? é uma cortesia. Lembra no supermercado? No supermercado, as empresas não dão degustação, presentinho para o cliente de bobeira. Eles dão para quê? Porque eles querem que o consumidor experimente aquele produto. O consumidor gostou, viu que é bom, ele vai lá na gôndola e pega um quilinho de linguiça, um sabão em pó diferente, um amaciante mais cheirosinho, mais gostosinho. Enfim, a degustação é a é a propaganda mais barata e eficaz, né? A cortesia é a propaganda mais barata e eficaz que você possa fazer. Continua lá, Jacira. Como que foi isso daí? Como ele pôs esse poste, aí apareceu um senhor daqui mesmo, na minha cidade. Eu moro na cidadezinha do interior de Minas. Ah, conta pra gente, qual que é a sua cidade, Jacira? Ita Birito, eu sou de Belo Horizonte, da capital, mas eu resido a 60 quilômetros da minha capital. Eu resido no interior mesmo, uma cidade pequena. E aí, esse moço me procurou, viu o posto do meu filho e me procurou. E aí, falou comigo, eu quero marcar, mas como eu tenho uma viagem marcada agora, eu quero marcar daqui duas semanas. Quando eu chegar de viagem, eu quero vir fazer. E aí, perguntou preço, a gente acertou tudo direitinho e ele, eu agendei pra ele, pra daí duas semanas. E eu também, no final de semana, eu ia viajar pro interior, mas um pouco daqui também, uma outra cidade, duas cidades depois da minha, dessa que eu resido. E aí, eu tinha dado cortesia pra uma senhora, a filha dela trouxe, eu dei a cortesia e a dona foi embora. Como ela mora em duas cidades diferentes e é, lá onde ela mora é uma chacra, não tem telefone, não tem internet, então eu perguntava só pra filha, ah, mamãe tá bem, mamãe tá bem, mas ela quer marcar com você. Aí, no final de semana, ela falou comigo, olha, mamãe tá com vontade de fazer porque ela sentiu muita melhora naquela degustação que você deu, mas ela quer sessão completa, ela quer uma sessão completa, porque ela sentiu um alívio tipo seis, sete, naquela sua degustação, mas ela quer dez. Uau! Então, o dia que você puder, eu vou te levar. Eu falei, então pode ser o final de semana, porque pra semana que vem eu tenho agenda. Aí ela falou, então tá. E aí eu fui pra lá, no final de semana. Quando eu cheguei lá, ela não perguntou o valor. Ela, até então, ela não sabia o valor, porque ela tinha ganhado uma degustação. Ela, a filha, tinham ganhado uma degustação. E aí, ela falou comigo, eu quero a sessão completa. E você faz como? Aí eu falei, faço o pacote, faço sim. Pacote, pessoal, pacote, dá muito resultado. Falei, faço sim. Aí ela falou, então, eu vou querer que você faça essa pra mim agora, e dependendo do resultado, nós vamos marcar pacote. Falei, exato, é assim mesmo é que funciona. E se você marcar o pacote, essa de hoje já vai entrar pra dentro do pacote. Não vou te cobrar a parte. Ela veio daqui aquilo. E aí deitou a senhorinha. Deitou a senhorinha e falou comigo, vou te confessar uma coisa, aquele dia lá na degustação, eu não dormi, mas eu tava com uma soneira. E eu não durmo direito, porque eu tenho há muitos anos fibromialgia. Uau! Fibromialgia, pessoal. E aquele pouquinho que você fez, você tem as mãos abençoadas. Porque aquele pouquinho que você fez, eu consegui pegar no sono e eu dormi quase a noite toda. Que fantástico, que fantástico. Eu dormi quase a noite toda. Ou seja, a degustação não melhorou 10%, 100%, foi até o número 7, e ela não dormiu a noite inteira. É um grande salto, né? Uma pessoa que tem fibromialgia, imagina, uma pessoa que sofre com fibromialgia, que eu sou apaixonado por trabalhar clientes que sofrem fibromialgia. Porque eu não quero ver as pessoas com dores. E assim a gente encontra os resultados. Imagina uma pessoa que sofre com dores terríveis, com 20 minutinhos de massagem, uma degustação, aliviar 70% daquela dor. Com certeza essa pessoa vai conseguir dormir e vai ter um dia melhor. Isso. Aí dormiu quase a noite toda. Mas ela queria dormir a noite toda, ela queria o 100%, ela estava buscando por isso. Esse é o valor da degustação. Para isso que serve a degustação. O cliente tem que ficar com aquela coisinha. Eu quero mais. Quero mais. Quero. E aí, quando eu cheguei, ela já estava toda bonitinha. Já tinha tomado o banho dela, já estava deitadinha. E falou comigo, vou até com a minha roupa íntima, uma camisolinha comprida, porque eu sei que eu vou dormir. Olha, o que a Jacira fez, ela embutiu na cabeça da cliente dela que é bom mesmo. A cliente já tinha percebido na degustação e eu sei que você vai terminar a massagem e eu sei que eu vou ter sono. Já estou até pronta. Isso. Isso. Professor, no meio da massagem ela já estava dormindo. No meio da massagem ela já estava dormindo. Eu tenho dificuldade de manter meus clientes acordados. Todos. O seu que eu tenho... É um talento seu. É um talento seu. Eu tenho os meus talentos na reflexologia. Você tem os seus. O seu jeito de fazer, embora você está amparada dentro do método, mas o jeito seu é único, porque ele é seu. Exclusive o seu. O meu é meu e de vocês que estão assistindo aqui que vão fazer o curso, que estão acompanhando, você vai ter o seu jeito peculiar de fazer. Vai, vai. A gente descobre ao trabalhar como é que a gente funciona melhor, como é que a gente entrega melhor, como a gente entrega mais. Ah, legal. É interessante você falar isso. Por quê? Porque o curso ele não é uma forminha. Onde você entra você fica engessado. Faz só isso. Não. O curso é um curso de expansão. Eu quero que você pense. O curso é um curso investigativo. Você, meu aluno, você, minha aluna, você está intimada por mim a pensar, a pensar o seu cliente. Porque assim você vai se desenvolver cada vez melhor. E você bate nessa tecla assim, de acordo que a gente não esquece isso nunca mais. Você funde isso dentro da nossa cabeça. e você sempre a sua simplicidade, a sua humildade é que você é o professor mas não tem egoísmo. Você fala eu quero que vocês ampliem, eu quero que vocês descubram, eu quero que vocês aprendam a fazer o método certo com responsabilidade, com simplicidade, simples, prático, objetivo, mas eu quero que vocês cresçam. Cresçam. sempre ao que você nos fala. É um pai querendo soltar a mão do filho, vai para o mundo, vai para o mundo e se desenvolva. Isso dá a gente uma segurança muito grande. Dá a gente de desenvolvimento, conhecimento e dá a gente uma confiança muito grande. Legal. Essa confiança que você deposita em nós, alunos, isso dá um up para a gente ir sem medo. Que bom. Mas conta lá a história, eu estou querendo saber essa história que você parou, eu quero saber dessa história. Tá certo. Então, quando foi assim já no meio, ela já estava dormindo. E como eu fiz na cama dela, nós saímos, deixamos ela dormir, não teve a avó naquele dia. Segura um pouquinho, segura. Ai, ai, ai. Por isso que eu falei, é uma entrevista, mas é uma entrevista cheio de conhecimento, cheio de dica. Você falou que você atendeu ela na casa dela, na cama dela. Ou seja, você foi fazer um atendimento home care, um atendimento a domicílio. Então, fica a dica de ouro para vocês que estão aqui. Sabe, eu estou aqui no meu espaço terapêutico. Sabe, eu preciso ter o meu espaço terapêutico, porque eu dou aula, etc e tal. mas não é necessário, não é, não é aquela coisa, ah, se eu não tenho espaço terapêutico, eu não vou trabalhar, porque eu preciso ter uma salinha. Esquece esse negócio. A sua salinha, o seu espaço terapêutico, se você tiver, legal, bacana, é bacana, é gostoso, tudo organizadinho e tal. Mas, não seja essa a sua trava. Tem muitas das nossas alunas lá atrás, não sei hoje como que está a cabeça da Jacinda, porque eu ainda não perguntei isso para ela. Tem muitas alunas que começaram lá atrás que o sonho delas era montar o seu espaço terapêutico. E essas muitas lá atrás começaram fazendo aquilo que eu ensinei, simples prática, objetivo, vai lá no home care, trabalha, trabalha home care. Hoje, muitas delas têm condição, têm dinheiro para montar o seu espaço terapêutico e não monta o seu espaço terapêutico. Não é indispensável o espaço, não. A pessoa, se não tem o espaço, ela trabalha e ganha o dinheiro dela do mesmo jeito, alivia as dores do mesmo jeito. Não é necessário o espaço. E a vantagem do atendimento home care, não sei se ocorreu na casa da sua cliente, mas normalmente as pessoas não vivem sozinhas. Normalmente não vivem sozinhas. Se você fez uma pessoa e ela gostou, aquela outra pessoa que está do lado, sabe quando uma criança ganha uma bala e a outra não ganha? Ficou com aquela cara de chororô que também quer. Então, o atendimento home care tem esse outro gancho fantástico. Por quê? todos os outros que estão na casa vão ficar com aquela carinha que também eu quero. Querem também. E aí, eu deixei ela dormir, né? A filha dela falou, vamos acertar. Eu falei, não, vamos deixar isso para amanhã cedo. Tá tarde, vamos nos recolher e amanhã cedo a gente conversa. Quando foi no café da manhã, a senhorinha chegou e falou, bom dia, bom dia, bom dia, aquela alegria. Aí, eu já percebi, tá tudo muito bem. Aí, falei, como é que a senhora está se sentindo hoje? Ela, eu estou maravilhosamente bem, dormi a noite inteira, tô lento, e com aquele sorriso, aquela alegria, né? E aí, eu falei, uau! isso pra mim, isso pra mim, isso pra mim não dá impresso, professor. Quando a pessoa fala pra mim que sentiu alívio das dores, eu fico, tem uma comoção tão grande dentro da minha. a maior recompensa. A maior recompensa é essa. A maior recompensa é essa. Eu me arrepio. E o dinheiro vem por acréscimo. Eu me arrepio até hoje, da mesma forma que eu me arrepiei agora, com a energia que está no ar, e me emociono também com os resultados dos meus clientes. Lógico, a gente está mais tempo na estrada, mas eu me emociono de verdade e sinto a alegria da pessoa. Yes! Eu comemoro mesmo. Eu também comemoro. É muito delicioso. Eu acho que eu vou comemorar pra sempre. Quando eu tiver o mesmo tempo de campo que você tem, eu vou estar comemorando ainda. que é gostoso. É gostoso. Cada cliente é como se fosse o primeiro cliente. E aí, tomamos, ela sentou, tomou o café e ninguém falou de dinheiro. Ninguém falou de dinheiro. Tomamos o café e aí eu falei pra ela e avaliação do meu trabalho? De um a dez, quanto é que eu ganho hoje? Porque da outra vez ela tinha me dado sete. Na degustação. Aí ali que foi pra valer, falei, vamos ver se eu cheguei pelo menos aos nove. E aí ela falou, dez. Pessoal, segura um pouquinho aí, Jacira. Isso que a Jacira fez com a cliente dela, não fez pra se autobangloriar. Isso faz parte do estudo. Isso tá dentro do curso. Por quê? Sempre que você finalizar um atendimento, você precisa, é no método, tá aqui, por quê? Porque você precisa do histórico do seu cliente. Você precisa avaliar o seu cliente. De que forma que você avalia? Do seu jeito. No pá daqui, pá de lá, na conversa gostosa, descontraída com o cliente. A Jacira, ela não questionou o cliente. Foi um bate-papo, uma troca de ideia. Pá daqui, pá de lá, vai conversando, descontraído, cada um com o seu jeito, com a sua molemolência de fazer, a sua alegria, a sua espontaneidade, trazendo pra ética do trabalho. Cada um tem o seu jeito de ser, mas dentro da ética, faça as perguntas certas, no momento certo, respira antes de perguntar. Segue lá, Jacira, como que foi? Tô curioso pra saber o fim dessa história. Na hora que ela falou 10, e todo mundo ficou assim, aí tinha acho que umas 4 pessoas na mesa. O negócio funciona, o negócio é bom mesmo. E aí o assunto mudou pra reflexão. Olha o home care, tá vendo? O poder do home care de você atender a pessoa na casa dela, porque as pessoas estão ali, a conversa, ah, eu também quero. Segue lá, Jacira. Isso. Eu também quero, eu também quero. E aí, mas não dá pra fazer, porque é muito longe, né? Eles são de fora, são de São Paulo. E aí, são de Pirapózinho. Pirapózinho. É. E aí eu também quero, eu também quero. E eu falei, uai, dá pra fazer. Uai, dá pra fazer como? A gente tá indo embora agora. Falei, gente, vamos fazer online. Olha só, online, coisa que eu tenho ensinado de pouquinho. A Jacira, como não é boba nem nada, ela já aprendeu que no atendimento online dá pra fazer também. Também. E aí, marquei pros três que estavam lá online, já fizemos, né? As sessões deles. Mas o interessante que aconteceu nesse café da manhã foi que, quando a gente entrega, professor, com amor, com carinho, e que a gente faz por respeito ao outro, por vontade de ajudar, o dinheiro vem por acréscimo. Porque até então não se tinha falado em dinheiro. Depois que matou pro São Paulo online, né? E que aí conversou com cada um individualmente, né? E aí, eles já sabiam o preço, tal, mas já foram embora. e aí ficamos eu, ela e a filha. Moram só ela e a filha. E aí, essa filha viaja muito, ela fica muito lá sozinha. Então a filha falou, eu quero uma coisa que dê qualidade de vida pra minha mãe. Né? E aí, terminamos o café da manhã, a mocinha lá que ajuda tirou a mesa do café e ela falou, agora vamos conversar, sobre trabalho. Falei, vamos. Como a senhora quiser. Aí ela falou comigo assim, eu perguntei se você fazia o combo. Eu falei, aí eu faço sim. Ela chama o pacote de combo. E aí eu falei, faço sim. E ela falou comigo, como é que funciona? Falei, olha, eu faço o pacote com quatro sessões, faço o pacote com seis. é interessante a senhora pegar com quatro, porque aí a senhora vai ver se quatro resolveu, se a senhora quer só dar manutenção, ou se a senhora quer fazer mais. Ela falou, então vamos fechar o pacote com quatro. Perfeito. Quanto custa o seu trabalho? Aí eu falei, olha, eu vou fazer para o senhor o pacote com quatro por quatrocentos reais. Segura um pouco. Segura um pouco. Segura. pessoal, ela ofereceu um pacote para uma cliente por quatrocentos reais. Agora que vem a história que eu quero saber o final dela. O que aconteceu depois disso? Aí ela falou, fechado. Eu vou buscar o dinheiro. Aí ela chegou e colocou seis notas de cem reais assim de um ladinho e bem próximo ela colocou quatro notas. Ela falou, tá aí o seu pagamento. Era o pagamento do pacote. E aí eu peguei os quatrocentos, né? E deixei os seiscentos lá. Aí ela chegou e falou assim, ué, não vai pegar? Eu falei, já peguei que os quatrocentos do pacote, das quatro que a gente está fechando aqui, já peguei. Aí ela falou, mas é tudo pra você. Como assim? Aí eu falei, não, não pode. Aí ela, pode? Eu quero te dar. Você me ajudou a aliviar só com aquela uma sessão lá que aliviou um pouquinho e com essa de hoje que aliviou dez, cem por cento a minha dor. Não sei quando é que eu vou voltar a sentir dor. Mas se você vier aqui toda semana, eu sei que eu não vou sentir dor. Então, isso é uma gratificação por você me tirar de uma dor que eu sinto há anos. Uau! Uau! Fantástico! Então, Jacira, o que você pode dizer respeitosamente para aquelas pessoas que ainda não acreditam que a gente sabe trabalhar com dores tipo fibromialgia? O que você pode dizer? Gente, eu posso dizer a todos vocês, tem vários terapeutas e reflexos terapeutas aqui nos assistindo, que todos podem confirmar o que eu estou dizendo. Vale a pena vocês, os que estão com vontade de entrar, de fazer, entrem, mergulhem, entrem com carinho, com determinação, entrem com vontade, com garra, aprendam, estudam, assistam, acompanhem o professor, não percam. Eu adoro trabalhar com cinco elementos, eu sei trabalhar com cinco elementos, porque eu aprendi com esse senhor que está aí. E agora vai ficar mais fácil, tá? Agora vai ficar mais fácil aprender. Isso, eu sei trabalhar com cinco elementos, eu dou conta de resolver a dor física e emocional do cliente. Mas vocês acham que eu fico com essa autoconfiança e não estou sempre buscando conhecimento com o professor? Sempre, sempre. Fonte. Sempre. O conhecimento não ocupa espaço, o saber não ocupa espaço. Deixa a gente mais leve. Deixa a gente mais leve. E a gente, cada dia, a gente assiste uma aula repetida, eu assisto várias vezes a mesma aula. Várias vezes. Sabe o que eu faço de vez em quando? Às vezes eu sou, eu fico tietando eu mesmo, sabe? Porque às vezes eu faço os vídeos, faço as aulas e tal, e eu me reassisto depois, para ver o que eu falei de bom, alguma coisa que eu poderia ter melhorado e tal. Mas eu, quando eu começo a assistir, sabe? Eu falo, poxa, esse cara é bom mesmo, ele fala umas coisas legais, aí eu começo a me assistir, eu gosto de me assistir. Olha, coisa que eu não me gostava de me ver antigamente, em vídeo, fazer vídeo, nossa, não é para mim. Hoje eu faço um vídeo, eu vou lá assistir, eu procuro fazer as minhas correções que eu vejo para acertar melhor no próximo vídeo, mas eu falo, pô, esse cara fala umas coisas interessantes. professor, essa é a quarta live que eu sou convidada para participar. Que legal. Eu já participei de mais três lives e eu assisto as três lives e fico assim, é aqui, será que eu fiz certinho? Aí eu vou lá. Ah, falei certinho. Mas eu vou assistir mais uma aula sobre isso aqui. E aí eu vou assistir mais uma aula. Eu estou sempre na plataforma, eu estou sempre te acompanhando no YouTube, no seu Instagram, no TikTok, todo lugar que tem aula sua, eu estou assistindo. As aulas que ficam gravadas, eu compartilho. Não tem como eu mostrar, mas eu tenho uma pasta só de aula sua. Que legal, que bacana. Tudo seu, pode olhar lá, tudo seu do YouTube, eu compartilho. É um acervo. É um acervo. Eu tenho um acervo. Então, quando a pessoa fala assim, estou com uma dúvida sobre a insônia, eu sei, mas eu vou lá e procuro a aula e passo para a pessoa. Fala, assista, esse é o meu professor. Que legal. Ah, estou com uma dúvida sobre dor na coluna. Eu sei, mas eu vou lá, essa é a aula do meu professor. Sabe? E eu compartilho no nosso grupo também algumas aulas suas. Sabe? Eu tenho um acervo. Às vezes a pessoa pede uma orientação, eu demoro um pouco para responder, porque às vezes tem tantas que eu não acho assim de estado. Sim. Eu tenho que fazer uma pesquisa. E aí eu coloco lá. Sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu coloquei, gente, aula interdiva do professor sobre os cinco elementos para vocês que ainda têm dúvida no nosso grupo Reflectologista e Reflecto Terapêutico. sempre tem uma dica nova. Isso. E eu compartilhei comigo, porque terminando essa daqui agora eu vou lá assistir. E é gratificante demais da conta. Venham. Não vão se arrepender. Tá, jóia. Viu? Um beijo grande. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão.